Música Glória a Deus, Deus está neste lugar Amém? Deus está aqui, grande e poderoso É o nosso Deus E digno de ser louvado e adorado para sempre Pois é lindo o que está acontecendo nessa noite Mas tudo o que está acontecendo aqui é a glória dEle A glória dEle Bora cantar? Eita Jesus Salta o som E eu quero ouvir esse canal bonito cantar comigo Porque esse é o meu Deus Poderoso creio todos os dias Aleluia Só quem sabe vai cantar Existe o Deus, o céu Aleluia Aleluia O papel não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grão de poder O que é que faz? Ganha a luta sem lutar Ganha a luta sem lutar Este é o seu grão de poder O inimigo É este Jeová O que é que faz? É o seu grão de poder O que é que faz? É o seu grão de poder É o seu grão de poder Ele vai mudar Quando manda a mensagem, faz profeta encerrar Faz a nuvem descer, faz a água subir E os deuses contra a paz, quem vai responder Eles sempre resolvem, sempre não, então É o nome de Deus, se derrubar o som O seu prazer é vantagem, para o tomão Esse é o Deus, o Deus, esse é o irmão Ele faz o que ele quer, superando e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Ganha a luta e faz dançar o inimigo Jeová, é o amor de Deus, de vida, de vitória Jeová, é o amor, é o amor Jeová, ele vai mudar, vai mudar Hoje aqui Quanto Deus quer fazer, ninguém pode morar Quando manda a mensagem, faz profeta encerrar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se ele chorar, ele sempre resolvem, sempre não, então Pega o amor sem Deus, que tem a alcança Pega o amor sem Deus, que tem a alcança O seu prazer é vantagem, para o tomão O seu prazer é vantagem, para o tomão O seu prazer é vantagem, para o tomão Este é o Deus, o Deus, esse é o Deus, meu irmão O seu prazer é vantagem, para o tomão Aleluia 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 Ele nos deixa sozinhos Nenhum música E é do jeito dele É do jeito dele Se você me busca de algo pra tua vida Nessa noite, neste lugar Prepara o teu coração Porque se ele determinou Que a tua vitória é hoje É hoje É hoje Aleluia Aleluia Eu vou contar com vocês Está vindo de uma série de eventos Mas Segura só um pouquinho Mas A gente tem que fazer o melhor pra ele Porque ele merece o melhor Porque ele sempre tem o melhor pra nós Olha ele E a saúde também é dele É minha voz Até o final Eu queria pedir o que é assim O sol maior Não pode ser Olha Deus Como nós somos totalmente independentes Da graça e da misericórdia do Senhor Sabendo que ele não nos deixa sozinhos Nem a minuto se quer Esse é o segredo Esse é o segredo De reconhecer que sem ele A gente não chega ao caminho Sem ele Não podemos nada Sem ele a gente nem sobrevive Nós dependemos da graça do Senhor Dá-nos e da misericórdia do Senhor Nós dependemos da presença dele Para sobrevivermos Eu queria que você fechasse seus olhos agora em nome de Jesus Reconhecendo a tua dependência de Deus Vamos lá Ainda que Para te servir Jesus eu tenho que chorar Te servir Porque Comigo estarás E para te servir Porque Com as lágrimas vêm Com o sinal, com o sinal Que tu estás neste lugar Tenta comigo, Senhor Com os jantos que falar Não podem me explicar Ele levanta aí as minhas intercessões Olha Deus! Nos teus joelhos Em meio às tribulações O que acontece? Ele ouve o genuíno Ele ouve o coração Amém! Mas Jesus a te confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença Eu sou eterno e perfeita Jesus! Seu nome tão calente Estou de novo aqui E quero que eu vou Oh, 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 oh Senna feri Ah, irmá que me Fáce a servir Jesus a tecrita Amém. Como as ordens vêm, como as ordens vêm, como o sinal, como o sinal que tu estás neste lugar, neste lugar, neste lugar, Jesus está aqui, ainda que, não dá forte, não existe aqui. Amém. Amém. Como as ordens vêm, como as ordens vêm, como o sinal que tu estás neste lugar, neste lugar, neste lugar. Jesus, a palavra de eterno, neste lugar, só quem sente Jesus, só quem sente Jesus, Ele nos diz que estaria conosco todos os dias, até a consolação dos céus. Amém. 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 Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Amém. 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 Toda promessa Todos os dias eu tenho vivido Essa promessa Desde que eu me tempo Gente Desde quando a minha voz já pegava Jesus está voltando Ela se foi E meu pai continuou dizendo Jesus está voltando E foi assim que eu aprendi Que isso vai acontecer A qualquer momento A importância De estarmos preparados A palavra É porque ele vai voltar E vai ser muito rápido Talvez que a gente Diz que ainda não acreditam Que parou de prender Mas ele Jesus está voltando Repara a tua vida Seja missionário Por onde você passar Vá na tua escola Vá no teu trabalho Vá na tua casa Que existem pessoas, famílias Que ainda Tem gente que não se encontrou Com Jesus Não perca tempo Jesus conta conosco Jesus conta com você Com você Para falar desse amor Do evangelho Que transforma o homem E levante ele pro céu Jesus está voltando Ah, glória Ah, glória O que ele diz? Jesus Cristo está voltando, voltando. Se prepare, perda forte. Jesus Cristo está voltando, voltando. E com sete cachinçais, o servidor de capim do homem, quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Só quem quer isso cantar não era um sonho, é a realidade. Jesus Cristo está voltando, voltando. Não era um sonho, não era um sonho, é a realidade. Jesus Cristo está voltando, voltando. Jesus Cristo está voltando para a cidade. Vem vencer João, filho E eu também esperei Que o amor deu E a morte ele venceu E com isso a vida eterna Nos concedeu Essa igreja Não era o som Era o que? Era a verdade Júbio a cidade sana Para os crentes sendo preparadas Quem tem alguém nos ousa O que o Espírito diz a igreja O que? 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O TOTO POTEROSO A gente, o TOTO POTEROSO PASCULO 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 Aleluia! 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 Só tem que... Diga que ele vem! Ele vem... Brilhando como o sol Voando os olhos do céu Atendendo a força ouvir Um grande olhar Cantando uma canção Dizendo que já tem Para salvar a sensação A sombração Jesus! Jesus! Este é o Deus! Estes são os dias febrias Pegando a palavra de Deus Estes são os dias de flores e céus Justiça e cantando outra vez E estes são os dias de hoje Um que vem de escravidão Mas não somos os pecadores Anunciando a volta do rei Ele vem... Que a dor foi chorar Quando o sol é do o rei Atendendo a força ouvir Um grande coragem Um grande coragem Um grande oração Dizendo que também a salvação Estes são dias de Ezequiel Os ossos voltaram a morrer Estes são dias de tarde E perdendo o tempo de louvor E estes são dias de Ezequiel Estamos já brancos e estanques E nós somos trabalhadores Realizando a correia e caminhar Ele vem e eu lutou só Voando os olhos do bem Acontece eu posso ouvir Grande coral Cantando a cruzão Dizendo que também a salvação Ele vem e vem Virando com o sol Quando os olhos do bem Acontece eu posso ouvir O grande coral Cantando a cruzão Dizendo que já vem A salvação E eu quero não desistir Pra dizer que eu assisto O Deus é o meu deus É o meu deus Pra sempre Não há Deus com Jeová 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 Ele vem e eu lutou o sol Quando os olhos do bem Acontece eu posso ouvir O grande coral Cantando a cruzão Dizendo que também a salvação terminar em mim Que é o meu deus Com Jeová Que é o meu deus O grande coral Cantando a cruzão Agora vamos nos ouvir Ele vem e eu lutou o sol O anúncio, o anúncio, o anúncio, a canção que eu posso ouvir Grande coral, cantando uma canção Dizendo que eu não sei a rei, a salvação O anúncio, o anúncio, o anúncio, o anúncio, a canção Dizendo que eu não sei a rei, a salvação O anúncio, o anúncio, o anúncio, o anúncio Até a mão de Jesus em cima A mão de Jesus em cima Porque nós cremos que o nosso Deus é o único para sempre Não há se escuto nem padecido como Ele Não há Deus como Jeová É aquela que o exército poderoso de Jesus aqui nesta noite Não há Deus como Jeová 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 Ele vem Ele vem Ele vem como só Quando o sol é no rei A comenda que eu posso ouvir Grande coral, cantando uma canção Dizendo que eu não sei a rei, a salvação Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem É a tua igreja que vem Aleluia Aleluia Nesta luz de esperança, Jesus Graças a rei, a comparação Dizendo que A salvação Não quer sem entrar, não para ter pressão Generos de assalmação Todos podem adorar o Jesus Legenda por Sônia Ruberti